Olá pessoal, nós vamos agora conhecer os itens das nossas bibliotecas de rota, que é o Routing, que é a nossa tubulação. O que acontece? Uma vez carregado o módulo Routing, as opções de biblioteca vão se encontrar aqui do lado direito, na pasta Routing. Você dá uma clicadinha, duas aliás, vai abrir para você a biblioteca Routing. Como a gente está trabalhando com tubulações, nós vamos direto aqui ou no Piping ou na tubulação. O Piping é onde a gente já tem todos os itens necessários para o nosso trabalho. Eu vou abrir alguns exemplos só para vocês se familiarizando. Eu vou aqui em equipamentos. Então a gente tem uma tancagem aqui, tem base de bomba, mas tudo bem, isso aí é coisa que a gente vai ver no decorrer do curso. Então, por exemplo, tanque de óleo, tanques, tem vários aqui, vários itens, eu não vou entrar em detalhes, eu vou logo para a prática. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse tanque. Como implantar, levar esse tanque para o seu projeto? Você clica, segura clicado e arrasta para a sua área de trabalho e solta. A partir do momento que você fizer isso, ele já vai pedir para você salvar a sua montagem, é o primeiro passo. Você vai dizer que é salvar a montagem agora? Sim. Você vai até o seu diretório, correto? Vai até o seu diretório e salva a montagem 2 ou o nome que você preferir. O meu já tinha, então eu estou criando por cima. Então você acabou de inserir o seu tanque e aqui ao seu lado esquerdo, na árvore de trabalho, o que que acontece? Nós temos flanges de 2 polegadas. Automaticamente, aqui na árvore, ele está reconhecendo a tubulação da configuração básica, que é um tubo de 2 polegadas, esquadro e 40. As dobras ou cotovelos, também 90 graus, 2 polegadas, esquadro e 40. Você pode mudar os esquadro, como você também pode mudar os esquadro e na configuração básica. Perfeito? Aqui, as submontagens, os templates de rota. Aqui, as bibliotecas disponíveis. A tubulação, também. Mas isso agora eu estou só clicando aqui, só para vocês verem que ele tem acesso a uma caixa de diálogo. Curvas. Você tem a curva raio longo, raio curto. Tudo aqui, a configuração delas também. Quer dizer, então você tem a opção de, no decorrer do seu projeto, você pode escolher se a curva é raio longo, raio curto. Depende muito do diâmetro da tubulação que você vai estar trabalhando. E aqui embaixo, o raio de curvatura, que é 72, 76,2. Que é exatamente a curva do raio de 2 polegadas. Aqui, criar acessório personalizado, rígidos em linha, criar filetes automaticamente. Deixa tudo habilitado. Por quê? No decorrer, vocês vão estar vendo também o que vai acontecer. Que vai haver a necessidade de estar habilitado nesses três itens. Então, uma vez configurado ali, você, normalmente, já vou até avisando para vocês, só se vocês quiserem mudar a schedule, mudar alguma coisa, que é essa configuração da sua tubulação, você pode deixar de full. Do jeito que está aqui, aqui já está usando a espessura da parede. Os detalhes estão todos aqui. O espaçamento de solda, e usar comprimento padrão. Vamos lá. Inicialmente, você pode deixar de full e confirma. Aqui, são os pontos de rota. O que acontece? Esses pontos, olha ali no desenho, olha aqui, ó. Esses pontos, são pontos para você excluí-los, ou excluí-los dos pontos de rota. Está vendo? Você pode marcar todos, todos vão estar habilitados. Ou, você pode desmarcar todos e deixá-los desabilitados. Eu, automaticamente, marco todos, olha lá, e já confirmo. O que aconteceu? Olha lá. Todos já iniciaram com um ponto de rota. Ok? Uma vez iniciado o ponto de rota, tudo fica mais simples para você iniciar o seu desenho. Por quê? Qual que é a manipulação desse ponto de rota? O ponto de rota, você vai conseguir programar o início da sua tubulação. Então, quando eu falo início de rota, seria início da tubulação. Ele aceita essa manipulação. Você pode estar pegando a sua tubulação ou dimensionando. Olha lá. Você pode pôr aqui 2.000. Automaticamente, você já tem seus 2.000. Travei. Está travado na cota. Aqui, você também pode arrastar a sua tubulação aleatoriamente. Ou com a dimensão, do jeito que eu fiz ali. E qual que é a vantagem que torna o nosso projeto, ou o esboço do nosso projeto, extremamente simples. Você pode pegar a linha, pegar o ponto da tubulação. Agora, o X, para que você não tenha problemas, observe o CS aqui, esse tripote aqui, a direção dele. Teoricamente, ali, olhando, ele estaria em XY. Concorda? Aperta a tecla TAB do teclado e vai observando o que acontece com ele aqui. Ele vai mudando as direções. Então, o que acontece? Qual é a diferença aqui? Eu consigo trabalhar nesse sentido. Eu tenho certeza que a minha tubulação vai estar andando em zero grau. Como está aparecendo aqui no cursor. Em XY, eu estou andando em zero grau. Eu andei 974 milímetros e dois milésimos em zero graus. Décimos, desculpa. Clico. Tenho plena certeza que ele está no eixo XY. Posso subir. Mesma coisa. Olha aqui. Está permitindo que eu suba em linha reta. Olha lá, já acusou 90 graus. Perfeito. Agora, se eu vier para cá, eu estou fora de todos os eixos. Ou seja, essa minha tubulação vai estar perdida. Ela não está trabalhando nenhum dos eixos. Então, para eu fazer nesse sentido aqui, eu tenho que apertar a tecla Tab até o UCS se localizar lá. Olha ali. Y, Z. Acá. Y, Z. Então, eu posso estar traçando que eu tenho certeza que ela está. Foi traçada corretamente. Vamos colocar em planta, só para vocês terem a certeza do que eu estou falando. E na vista frontal e na vista lateral. E na vista lateral. Certo? Traçamos uma tubulação. Exatamente nos seus eixos corretos. Dimensionar. Clicou na linha. Arrastou. E ajusta as suas dimensões. Mil e trezentos. Correto? Confirma. E fecha. Detalhe. Aqui já aconteceu. A curva. A curva. Ela está com 76.2. E eu estou usando o cotovelo. Eu posso vir aqui em curvas. E selecionar a curva de 90 graus. Raio longo. Eu vou selecionar em polegadas. E dá. Ok. Correto? Está aí. A curva de raio longo. De 2 polegadas. Que estava em raio curto. Vocês viram. Então ele não tinha como fazer essa curva. Aí agora já. Está. Correto. Então o que que a gente viu aqui. Nós cotamos. Nosso desenho. Certo. Tem uma cota aqui em cima. Nós fizemos o nosso. Traçado. Cotamos o traçado. Certo. E agora vamos fechar a nossa tubulação. Isso aqui é um traçado simples. Só para vocês ir se familiarizando com os comandos. Depois de pronto. Aí você pergunta. E agora para eu editar isso aqui por exemplo. Botão da direita nessa linha. Editar. Rota. Abriu novamente. E você vai poder estar alterando. As dimensões. Da sua tubulação. Sem problema nenhum. Certo. Então como eu disse para vocês. Nós estamos tratando de uma forma mais direta. Para vocês a partir dessa primeira. Vídeo. Já poder estar. Praticando. E se familiarizando. Ao módulo. De tubulações. Você clicou uma vez. Você fechou. A edição da tubulação. E na segunda vez. Você fechou. Por completo. O nosso. Arquivo. Para edição. Se eu clicar uma vez. Vou repetir para vocês. Botão da direita. Editar rotas. Ok. Abriu. Posso editar. Da maneira que eu quiser. O esboço da rota. Vocês perceberam. E eu vou fechar. A edição do esboço. E agora eu vou fechar. A edição do arquivo. No geral. Certo. Então. Nessa aula. É para vocês darem essa. Familiarizada. Assim. Com alguns comandos. Então. Quer dizer. Vocês viram o equipamento. Como arrastar o equipamento. E trazer ele para de trabalho. Para iniciar o seu projeto. Vocês viram o início. A seleção dos pontos. Para início das tubulações. Que foi a demarcação dos pontos. E o traçado simples de uma tubulação. E que ela pode ser dimensionada. O sentido. Da nossa tubulação. Que vocês viram com a tecla TAB. Dessa maneira. Com isso aqui. Que vocês viram. Vocês podem praticar. A questão de inserir. Vários tanques. Daqueles que vocês viram. Aqui. Onde fica. A nossa biblioteca. Que vocês tem esses tanques. A disposição. Vocês podem. Lançar. Puxar. Vários tanques. E com esse. Exemplo. Que nós vimos aqui. E com esse exemplo. Vocês podem estar praticando. Algumas interligações. Tá? E isso é. A primeira aula. Então. Vamos dar continuidade. Obrigado. E até o próximo.